Em relação ao parecer de uso de máscara, eu já falei, o Presidente da República está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação e ele me cobra, como é que está a vacina, nós precisamos antecipar a vacinação, porque o Presidente não gosta de máscara, todo mundo sabe, ele anda sem máscara, do ponto de vista geral, não só do ponto de vista sanitário, então ele me perguntou a partir de que momento a população já podia ficar sem máscara e eu disse, Presidente, temos que fazer estudos, então depois que esses estudos estiverem concluídos, que eu já solicitei a quem de direito, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia, vamos poder emitir um parecer, porque eu acho que todos nós queremos tirar essas máscaras. Obrigado.